Oi pessoal, hoje eu vou gravar o vídeo, espera aí, é um segundo, é. Então pessoal, é, vou jogar aqui PK-XD. Pra, aqui, eu vou mostrar minha casa no parkour. É o máximo! Bem, na verdade eu já mostrei, né pessoal? Eu tô falando baixo porque a minha mãe tá dormindo. Então tá, eu vou ficar aqui no sofá. É, então pessoal, aí, espera aí. Então tá, aqui ó. Ué, ah não, ué, ué, pronto. Aqui ó, eu vou mostrar o parkour que eu sei fazer. Eu já consegui passar o meu parkour, é sério pessoal. Espera aí. Primeiro, pra facilitar, eu vou deixar mais fácil. Aqui ó. Pronto. Então, agora eu vou fazer o parkour pra vocês, pessoal. Vou falar, vou fazer o parkour. Começando por aqui. O problema é que o boneco, ele fica andando sozinho. Aqui. Aqui. E eu botei esse bloco aqui pra facilitar. E agora chegou a hora. Tá bom, eu vou voltar aqui assim, porque só é pra voltar aqui. Ué. Não foi como eu pensava, então. Vou deixar esse negócio. Ah. Aqui. Tá bom, assim tá bom. Pronto, assim tá muito melhor. Agora eu vou fazer o parkour. Isso daqui é como se fosse uma fila. Aí, quando o meu inscrito chegar aqui, ele vai vir. Aqui. Aí vão. Vai, espera aí. Aqui. Pode pisar nesse tapetinho aqui. E o maior desafio ali é a porta. Mas, pessoal, não é impossível, porque eu já, eu mesmo, já consegui passar ali. Só que é muito complicado. Espera aí. Ué. Ué. Então, tá. Eu já esqueço. Aqui, pronto. Aqui. Viu, pessoal? Consegui. Ah. Tá brincadeira comigo, né? Não é impossível. Viram, pessoal? Não é impossível. Só usar o mesmo truque que eu fiz ali. Aqui. Mentira. Aí, depois. Os inscritos. Vocês, né? Vão vir aqui. Aí, pulam. Aí, vem pra cá e... Não. Aí... Pula esse negócio aqui. Ué. Espera aí. Mentira. Vocês pulam isso daqui. Aí, vem por aqui. Vai pulando por esses tapetinhos. Aí, vem pra cá e vem a festa. Sem ficar todo mundo dançando. Agora, eu vou botar o floquinho ali pra dormir. Porque ele tá bem. Ué. Tem que ser muito paciente pra isso. E eu tô economizando dinheiro pra botar ali no negócio de festa. Isso daqui é a cozinha, como vocês podem ver. Quando isso vai acabar, hein? Vou aproveitar e ir pra aqui. E aí, vem pra cá. 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 Pronto. Então, pessoal. Vou mostrar como é a casa. Como vocês podem ver, né? Aqui é a sala. Que vem aqui fazendo parkour, né? Aí, vocês podem vir aqui. Aí, vem aqui que é a sala de espera, né? E aqui é o banheiro. E aqui é o banheiro. Aí, depois, vem aqui a outra sala de espera. Na verdade, é o corredor. Aí, vem aqui o meu quarto. E aqui é o banheiro. E aqui é um belíssimo pra ter visitante, né? Quando ter visitante, é o tapete. E quando os visitantes vieram pra cá, que é assim. Socorro! 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 Mostra lá fora, assim. Vai, pra ver. É pronto, assim. De ter errado o quadro. Aí, como vocês podem ver, né? Aqui é um negócio de festa. E aqui é a cozinha onde fica o negócio do floquinho. Ué? Aqui. E achando que isso daqui era cordão de verdade, mas é só holograma. Então, fazendo aqui o parkour. Espera aí. Isso não foi parkour, não. Isso aqui é parkour. Esquece. Espera aí. O floquinho já tá no nível máximo. Aqui. Aí, pronto. Aí, vem pra cá. Segura aqui a barreira, né? Aqui fica pulando impossível. Aí, vai, passa e vem pra cá e pula. Depois vem. Depois vai lá e pronto. Mas agora chega de chatice. Vamos. 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 Adivinha só. Correr.